Olá os amigos que seguem o canal, pessoal estou passando aí, alguns dias atrás eu lancei um vídeo no canal pedindo a colaboração de todos para a gente fazer um natal especial com um pouco de crianças, então finalizamos, já privei o vídeo do ar e estamos passando para prestar contas com as pessoas, eu vou deixar aqui na tela lateral o valor arrecadado a gente conseguiu aí com doações pelo canal no valor de R$1.054,04, vocês podem acompanhar aí do lado eu vou mostrar agora em vídeo aí para vocês o que a gente comprou, a gente teve outras arrecadações também pessoal, por fora daqui da nossa cidade, acabaram ajudando aí financeiramente, outros com doces né, a gente não vai citar o nome das pessoas porque cada um fez a sua parte de decoração então eu vou mostrar para vocês o que a gente comprou, o que está tudo embalado aqui e enquanto isso eu vou deixar do lado o tique, vou tirar uma foto do tique de cada compra uma coisa a gente comprou num lugar, a outra a gente comprou na outra aí para montar e vocês vão acompanhar também as cestinhas prontas já que vai ser feito para cada criança, a gente vai conseguir montar 200 cestas aí já estamos com um lugar específico para levar, hoje é quinta-feira, nesse próximo sábado 9h30 da manhã o diretor do CEI pediu a todos os alunos, aos pais para levarem as crianças para receber da mão do Papai Noel, que a gente vai, eu vou acabar entrando nesse personagem para a gente levar e fazer essas noações então vocês vão acompanhar tudo aí nesse vídeo mais para frente vai estar a montagem da cesta, esse cestinho aqui, tudo bem certinho como que foi mas a gente não vai mostrar a entrega onde foi, porque a gente não quer promover nada isso foi um trabalho que não é envolvendo caçadores, não é envolvendo terreiro é envolvendo os amigos aí que estão do outro lado da tela assistindo e os amigos que a gente tem aqui na cidade então nada é para promover, é só um ato de carinho com aquelas pessoas que têm o menos então eu vou mostrar agora para vocês e acompanhem aí pessoal, então está aqui, é o arrozinho, arroz doce que a gente diz as pipoca cada cesta vai conter isso e vai conter esses produtos dentro de cada cesta vai ficar todas elas iguais aí para não ter problema é, é, o tremendão dentro dessas caixas aqui, é, tem aquela bolacha wafer deixa eu tentar abrir aqui só para mostrar para vocês aqui ó a gente pegou essa bolacha também pegou a bolacha recheada maria mole esse canudo aqui de doce de leite suspiro e sorvete seco e a gente tem dentro da geladeira lá porque tem que manter refrigerado também aquele leite fermentado é é umas caixinhas pequenininhas é, deixa eu pegar uma lá só para mostrar para vocês e também esse aqui é, leite fermentado com lactobacillus vivos é, a gente comprou também para dar para as crianças só que ele está no refrigerador, né não pode estar aqui e a gente vai manter ele refrigerado e dá separado aí a pessoa, a criança ganha a cestinha e ganha um um leite fermentado aí para tomar sabor, tem sabor uva e sabor morango então acompanhe aí a continuação do vídeo e a montagem desses produtos, né a gente vai fazer tudo padronizado aqui está as embalagens e tem mais um tanto de wafer ali ok pessoal, então só para mostrar aí para vocês está tudo as cestas montado pronto aí já para a gente apanhar nas caixas para ser levado para ser entregue deixa eu mostrar aqui como ficou olha ficou um pacote de pipoca né alguns doces virando do outro lado aqui tem wafer bolacha recheada para mostrar melhor a gente optou por não colocar pirulito balas porque são crianças muito pequenas então aí para até para evitar de algum tipo de de problema, né então ficou os pacotinhos aí são 200 pacotes aí montados com muito carinho com a ajuda de todos aí que acompanham o canal das pessoas que aqui da região nossa também, né só tem a agradecer aí a cada um de vocês a cada um de vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto